E aí, 2P do DND, é só couro com coça, moleque doce Os credo, vovó de São João, liberdade, mano, RD Liberdade, Putampa, nossa maior esperança Liberdade, Molotov, conexão com o menor D Foi difícil, mas aí, Deus me tirou desse lugar Quem pensou que eu não apisa, pisei Geral viu que eu brotei Só que tem uns amigos lá Que breve, breve já tá pra voltar Até os aremão já peinou Porque o mano já puxou, já puxou Que a troia tá montada Já fecha, fecha a mazinha E não é mais laje Vai bater bala com bala Que tá geral na pista, na atividade Vem que a troia tá montada Já fecha a mazinha E não é mais laje Vai bater bala com bala Que tá geral na pista, na atividade Tem o G3 de rajada O AK de goiabada A luneta que te busca em casa Pra alemão não tem bala contada Vai bater bala com bala com bala E no G3 de rajada O AK de goiabada Quem pensou que eu não pisei Geral viu que eu brotei Só que tem uns amigos lá Que breve, breve já tá pra voltar Até os aremão já peinou Porque o mano já puxou, já puxou Vem que a troia tá montada Vem que a troia tá montada Já fecha, fecha a mazinha E não é mais laje Vai bater bala com bala Que tá geral na pista, na atividade Vem que a troia tá montada Já fecha a mazinha E não é mais laje Vai bater bala com bala Que tá geral na pista, na atividade Quem é o G3 de rajada O AK de goiabada A luneta que te busca em casa Pra alemão não tem bala contada Pode explodir a granada No G3 de rajada O AK de goiabada A luneta que te busca em casa Pra alemão não tem bala contada Vai bater bala com bala E no G3 de rajada Tu nessa vida não pode errar Se tu vacilar demora eu cair Tropa do R.D. E do Tampa até o fim Aqui é bala infinitário, cê vê No Fedorê, no Cusão do Vida Só fica de caô Ai para de gracinha No dia a dia a gente que tá Se tu vir mandado, tu vai morrer Molotov tá na pista pesadão comendo O.D. No dia a dia a gente que tá Se tu vir mandado, tu vai morrer E o Molotov tá na pista pesadão comendo O.D. Vai ficar de cara murcha Só moleque bom de dedo Que dá tiro pa caralho Eles alemão correm com medo Vai ficar de cara murcha Só moleque bom de dedo, que dá tiro pra caralho Alemão corre com medo, faz bica de caramuz Só moleque bom de dedo, que dá tiro pra caralho Alemão corre com medo Tu nessa vida não pode errar, se tu vacilar demora eu cair Tropa do RD e do tampa até o fim Aqui é bala e o filho tá no CV, no fedore, no cuzão do vida Só fica de caô, ai para de gracinha O dia a dia é gente que tá, se tu vir mandado tu vai morrer Molotov tá na pista, pesadão comendo o D No dia a dia é gente que tá, se tu vir mandado tu vai morrer O Molotov tá na pista, pesadão comendo o D Vai ficar de caramuz, já só moleque bom de dedo Que dá tiro pra caralho, os alemão corre com medo Vai ficar de caramuz, só moleque bom de dedo Que dá tiro pra caralho, alemão corre com medo Vai ficar de caramuz, só moleque bom de dedo Já tiro pra caralho, alemão corre com medo Não teve como evitar, o gogó tá pesado Tropa se reuniu, foi lá no carrapato Que o papo já foi dado, ai para de gracinha Que breve, breve o irmão geral vai tá na pista Vai ser campo minado, nem tem pão de correr Vamos cortar o vida, matar o fedorê Não tem pão de correr Vamos matar o vida e cortar o fedorê É os caço, é os caça-caça, não tem pão de correr Vamos matar o vida e cortar o fedorê É os caço, é os caça-caça, não tem pão de correr Vamos matar o vida e cortar o fedorê No gogó é o tampo e o RD Vai lá no carrapato que os alemão vai correr Só os E3 novo de tal cor que não treta O gogó de São João Vai, 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 vai Fugiu a mesa É que o gogó tá pesado demais Que todo dia o RD, o tampa compra Canta, canta pro G3 O AK destravado Te busca a caluneta lá dentro do carrapato Ele canta pro G3 O AK destravado Te busca a caluneta lá dentro do carrapato Foi muita luta e correria Vai nós deixar se lazer no gogó hoje em dia Jogar na pista que lá tava o massacre Bota o RD e o tampa em liberdade Foi muita luta e correria Vai nós deixar se lazer no gogó hoje em dia Jogar na pista que lá tava o massacre Bota o RD e o tampa em liberdade Bota o RD e o tampa em liberdade O que que no gogó tem? Que os alemão saem voados Tem bandido pra caralho pra explodir o carrapato Tem bandido pra caralho pra explodir o carrapato O que que no gogó tem? Que os alemão saem voados Tem bandido pra caralho pra explodir o carrapato Tem bandido pra caralho pra explodir o carrapato Que a noite cai, o dia vem, ainda tô aqui A liberdade vai fluir Tu não acredita, mas o TAPRD vai sair Alô, Molotov, eu vou voltar pra onde que eu nasci Aí quando eu precisei, minha família me ajudou Um montão de amigos me abandonou Mas tudo que eu perdi, eu vou reconquistar Toma no cu, rapaz E quem traiu, tem que pagar E quem traiu, tem que pagar Que a noite cai, o dia vem, ainda tô aqui A liberdade vai fluir Tu não acredita, mas o TAPRD vai sair E vai voltar pra onde que eu nasci Aí quando eu precisei, minha família me ajudou Um montão de amigos me abandonou Mas tudo que eu perdi, eu vou reconquistar E quem traiu, tem que pagar E quem traiu, tem que pagar Saudade do Richard Saudade do Natalino Saudade do Ocrinho Saudade do Paulinho Saudade do Sansão Saudade do Paulinho Saudade do Sansão Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar É que eu tô boladão Perdemos sua cria Mas sou a mulher que pão Me fez pensar e refletir Não aprendi a dizer adeus Difícil de aceitar É que eu tô boladão Perdemos sua cria Mas sou a mulher que pão Que falta tu faz aqui? Não, não dá pra acreditar Nem sei o que dizer Se a lágrima rolar Saudade bater Chorou o TCP Saudade de você Toma, 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 toma Cuida do carrapato, aê Toma, toma, toma Cuida do carrapato, aê Que se tu vir aqui tu vai morrer Tenta fazer que o RD Comprou um arsenal Toma, toma, toma Carrapato, aê Que se tu vir aqui tu vai morrer Tenta fazer que o Tampa comprou um arsenal Carrapato, para de gracinha Vem no bobo um dia que você vai se fuder Aqui o RD é a hierarquia Já o Tampa na bola Só se bota pra fuder Carrapato, para de gracinha Vem no bobo um dia que você vai se fuder Aqui o RD é a hierarquia Bota o Tampa na pista O Molotone Bota, 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 bota Pra fuder E aí, 2P do DND É só coro com coça, moleque doce E aí, 2P do DND E aí, 2P do DND E aí, 2P do DND E aí, 2P do DND